Foi vários projetos apresentados aqui hoje. Eu mesmo entrei, assim, sobre duas indicações, que eu quero criar o projeto, nós vamos depender do executivo, né? Onde se vai criar novamente a lavoura comunitária. Eu tenho conhecimento, eu tenho acompanhado vários prefeitos da gestora da passada da lavoura comunitária, e eu acredito que o prefeito vai atender meu pedido e nós vamos sentar para conversar. A lavoura comunitária, o que que acontece? A lavoura comunitária, ela vai trazer muita fartura, muito alimento nas escolas. Nós podemos saber que a creche é beneficiada por isso, o asilo dos idosos é beneficiado por isso. A população de baixa renda, que não se enquadra no Clás, no Clás do Mundo, também vai ser beneficiado, né? Então, o que nós precisamos é ter a fartura. E eu vou conversar com o prefeito, que nós vamos poder trabalhar nesse sentido. Porque aí eu já acabei de dizer na minha entrevista ali agora, o pai e a mãe, quando o filho chega em casa, que fala, pai, eu quero alimentar, eu quero um pão, eu quero um leite que não tem 10 reais, isso é doído e sofrido. E eu, reforçando aí, eu acompanho muito a zona rural, eu sei que tem aluno da zona rural que almoça 9 horas da manhã e vai chegar em casa 10 horas da noite. Então, o alimento, eu acredito que a merenda, assim, nela, pegar o lanche, eu acho que tem que ser um lanche mais reforçado. O lanche mais reforçado, o quê que é? Seria um tutu de feijão, um arroz, uma carne moída, né? Três horas da tarde, que ele chega bem alimentado na sua casa. Isso que é a minha preocupação. Isso aí vai ter, e eu acredito que nós vamos sentar com o prefeito, porque as gestões anteriores, era difícil uma lavoura comunitária, inclusive o prefeito era secretário da agricultura, na minha época, que nós elaboramos o último projeto. O prefeito estava junto com nós, era arroz mais arroz, mais arroz, mais arroz, e nós precisamos fazer isso. As famílias eram beneficiadas, tinha muita gente que conhecia o projeto, o prefeito mandava limpar até 20 sacas de arroz, empacotava, deixava aqui, inclusive os funcionários até da prefeitura que tinha aqui, pegavam arroz, eu como vereador, o pessoal me falava assim, mas ele era mais um funcionário prefeito pegando arroz, que é que o prefeito falava, mas tem que aproveitar, porque a fartura está aí, tem que aproveitar, então é isso que tem que fazer, é trazer fartura, é trazer alimento para as pessoas mais carentes.